Música Cláudio Raminos contou como é a sua rotina na hora de compor O compor é uma coisa que não é o querer É uma coisa que acontece, é um dom É uma dádiva de Deus, cada um na sua área Vem e acontece num momento de inspiração Aquela inspiração acontece e surge na sua mente alguma coisa, alguma palavra Aí você escreve ou então mentaliza Eu sou assim, mentalizo aquilo e deixo aquilo guardado Um outro dia vem novamente aquela inspiração Aí eu vou colocando, eu vou encaixando as peças Vou vendo se realmente é aquilo que eu estou querendo Chega um dia que eu chego a um denominador comum Concluo a letra, este para mim é o compor E quantas músicas compostas o senhor tem? Eu tenho mais de 40 Mais de 40 músicas Mas só uma que está de frente Que eu consegui me manifestar nos festivais É aquela lua mineira que eu falei Buscai-vos No único que faz a cura Alegrai-vos E Cláudio, o que a música significa para você? Música Primeiro eu coloco sempre Jesus Cristo Em primeiro lugar, que ele significa tudo para mim Através dele eu consegui Consigo desenvolver Ele que me estabelece Dons Digo assim porque eu consigo Lecionar vários instrumentos A música Ela engloba na minha vida de uma forma Preenche todos os vazios Ela me traz Ela me traz renovo Ela me dá inspiração Ela me culturaliza Ela preenche todos os vazios Música Como o seu período na rádio Ajudou na sua carreira? Mas muito Mas muito, 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 muito Eu comecei a trabalhar em rádio Unidade Móvel Bem assim De sopetão Por um convite que eu tive Era a Rádio Nova Cidade A M Esse nome não existe mais Para fazer unidade móvel E acho que rádio é uma escola Acho que talvez a mais importante de todas Foram mais de um ano Quase dois anos que eu fiquei lá Fazia futebol Que não tinha mulher Muito fazendo futebol Eu comecei a fazer Tudo ao vivo Isso me gerou uma desenvoltura no ao vivo Que depois em televisão Foi fundamental para mim O rádio me preparou muitíssimo bem Para quando eu fui fazer televisão O ao vivo para mim era muito confortável De que forma o seu pai influenciou na sua vida? Meu pai influenciou na minha vida em tudo Nos exemplos pessoais Na caráter, na conduta Na forma de ver a vida Na relação com a família Desde muito pequena Meu pai trabalhava em jornal impresso A maior parte do tempo E eu convivi com jornal anos atrás Fechava muito tarde Era de madrugada Meu pai chegava muito tarde em casa Então isso tudo para mim Foi me mostrando como que o jornalismo É uma profissão que requer de todos nós Uma extrema dedicação E uma extrema convicção da opção que fez Essa dedicação do meu pai E essa profundidade que ele tem na profissão dele Eu trouxe muito para mim Muito mesmo Então foi um grande exemplo Até hoje eu me reporto a ele Em dúvidas, em opiniões Em crise de assessoria de imprensa Pergunto o pai O que você acha Essa nota é assim Essa nota é assado No tempo que eu estava no jornalismo diário Ele sempre foi uma grande consulta E um grande crítico positivo do meu trabalho Então ele realmente foi fundamental Como é o seu trabalho hoje em dia? Hoje eu me dedico integralmente A república E a gente como presta um serviço De comunicação integrada Aqui eu tenho oportunidade De não só usar os conhecimentos de jornalismo A gente também tem um trabalho grande Em assessoria de imprensa aqui Para vários clientes E isso sem dúvida alguma O tempo que eu estive do outro lado Do microfone, da mesa ou do gravador Me foram fundamentais Para hoje a gente poder exercer A assessoria de imprensa Da forma que a gente exerce E redes sociais Que é uma novidade Para quem se formou na minha época As redes sociais São um grande desafio Até porque A velocidade que as coisas estão mudando É muito maior Do que era anos atrás E a gente procurou sempre estar atualizada E eu cuido também De atendimento publicitário Então eu vou levando assim Trabalhando muito Mas muito feliz E como se deu também Um pouco dessa sua mudança Para assessoria Na área do jornalismo Trabalhei muito na área de cultura No jornalismo Mas também trabalhei em cidade Estudei a cobrir o dia a dia Sou assessor da OAB E estou ajudando a OAB A universidade A prefeitura E a comissão de segurança da Câmara Não importa onde você está Não importa o que você faz Então o trabalho é o mesmo Na verdade A gente aqui na comunicação Tem que estar preparado Para enfrentar os desafios da profissão E nesses quase 40 anos de carreira Você ainda fica emocionado Você ainda fica motivado Como é que é isso? Essa é a base de tudo Se você não tiver motivação Não tiver tesão Para fazer jornalismo Vai fazer outro curso Vai fazer outra coisa Tem curso que tem que ser Uma pessoa técnica Competente tecnicamente Cientificamente Na comunicação No jornalismo Na literatura Você tem que ter vontade E é depois de conhecer A história de Jorge Sanglar Que o Mosaico se despede Até semana que vem E é daqui De um dos corredores Da faculdade de comunicação Que o Mosaico Começa a se despedir Claudio, muito obrigado Pela sua entrevista Eu é quem agradeço Isso para mim é currículo Obrigado O Mosaico fica por aqui Até semana que vem Tchau Buscai-vos No único Que faz a cura Alegrai-vos No Espírito Santo de Deus Eis que eu Estou com Deus Até a eternidade Empório Bahama Centro A mais avançada Tecnologia em supermercado Em Minas Gerais